Oi, Cris. Acho que agora vai. Se não der, depois a gente acha uma conexão boa para te entrevistar direito. Eu me comprometo a voltar outro dia, a gente conversar melhor, porque realmente acho que a minha conexão está instável aqui. Enfim, mas eu estava vendo vocês falarem e peguei a conversa pela metade de bolo. Não vamos permitir, gente. Curitiba vai ter uma prefeita conservadora de direito e a gente vai fazer um grande movimento a partir daqui. A gente vai iluminar esse país. Eu tenho muita fé. É muito bonito o que aconteceu aqui em Curitiba. Curitiba já é uma cidade mais conservadora. Imagine que em duas semanas, o eleitor curitibano teve só duas semanas de acesso à minha candidatura e deu uma resposta expressiva. Praticamente o que aconteceu aqui foi um empate técnico com o candidato do PSD, que dispensa apresentações, que tem simplesmente a máquina do governo do Estado, a máquina da Prefeitura. Isso significa todo o funcionalismo público, municipal e estadual. Todo o empresariado que tem contratos com o governo do Estado ou com a Prefeitura, todos estavam no blocão fisiológico do PSD, que é tão assim, a aliança era tão forte que tem o novo, o PL, mas também o MDB, também o Republicanos, também o Podemos. Eles, eu chamo de balaios das loucas, eles conseguiram se aliar a gente sem nenhuma ideologia igual ali. Defendem coisas absolutamente diferentes. Então, foi o massacre do poder econômico, do poder político e aí toda essa estrutura da lei eleitoral que já praticamente impede algum candidato de fora conseguir se mostrar para o eleitorado. Eu só consegui enfrentar a máfia dos partidos e vencer porque eu consegui legenda nesse aqui, o PMB 35, que é o Partido da Mulher Brasileira, que inclusive depois tentou dar um revés, sabe-se lá por que, né? Na reta final, dois dias antes da minha convenção, destituiu a executiva municipal e estadual para criar um ruído, para dar a entender para o eleitorado que eu não seria candidata. E isso até hoje reverbera, houve uma disputa jurídica, né? Uma questão técnica ali entre as executivas nacional, estadual e municipal, mas a municipal e a estadual venceram na justiça, a minha convenção foi reconhecida como legal, o meu pedido de registro foi homologado no TSE, eu sou candidata, estou aí e praticamente cheguei em empate técnico com o candidato do sistema, sem ter gasto um tostão de fundo eleitoral, de dinheiro do pagador de impostos, apenas com a arrecadação de doações dos meus apoiadores, as pessoas que acreditam no meu projeto, né? Conservadores de direita, olha só, acho que nunca vi na história do Brasil alguém que se elegeu sem ter sequer comitê de campanha, marqueteiro, nem mesmo assessor de imprensa, apenas um voluntariado trabalhando e a dura penas, duras penas vencendo inclusive os ataques de hacker, de centenas de milhares de robôs que fizeram o meu alcance nas redes sociais cair vertiginosamente, perdi meu selo do Instagram no primeiro dia de campanha, o que já reduziu para um terço a minha visibilidade, o Twitter censurado era uma rede que eu usava muito também, a minha segunda maior rede, então é assim, a gente deu a resposta e nós vamos vencer, o segundo turno está aí, agora é uma campanha diferente, agora eu tenho tempo de TV, agora está vindo apoio político, inclusive de figuras nacionais, eu tenho para mim que vai ser muito diferente esse segundo turno, mas o que eu tenho dito nas entrevistas aqui para os jornais locais, eles dizem que eu não tenho experiência administrativa, que eu não tenho capacidade de articulação política, porque eu não consegui partido, eu falei, é mesmo? E por que será que eu estou no segundo turno? Será que a minha capacidade de articulação com o eleitor não é estrondosa, não é um tapa na cara desse sistema podre, que quer se perpetuasse impondo sobre a sociedade como se eles tivessem legitimidade para isso? Não, o eleitor está consciente, o eleitor tem noção, sabe onde procurar informação e está comigo, de ontem para hoje eu cresci só no Instagram, 25 mil novos seguidores, que eu sei que são seguidores de Curitiba, eu vinha a duras penas tentando restabelecer o meu crescimento natural, que era da época do jornalismo, que era mil novos seguidores por dia, e com o shadow ban que eu sofri, com os ataques de robôs, eu demorava 3, 4 semanas e perdia mil seguidores, então eu estava também nas redes sociais, onde eu sou muito forte, com dificuldades, em um único dia 25 mil novos seguidores vieram para o meu Instagram, é gente que quer me ouvir, é gente que quer conhecer minha proposta, e eu já deixo o convite, acessem o site cristinagremel.com.br, que tinha sido derrubado por hackers, foi reconstruído por voluntários, e está lá o meu plano de governo, leiam e se encantem pelas propostas que a gente está trazendo, porque elas foram trazidas para mim, por voluntários também, nós trabalhamos durante cinco meses estudando os problemas da cidade, 200 pessoas, o coordenador desse plano de governo, a pessoa que desenhou esse plano de governo, é um advogado, um empresário dedicado à causa conservadora, e que não por acaso virou meu vice-prefeito, meu candidato a vice-prefeito na minha chapa, meritocracia já na campanha, é muito lindo o que a gente está fazendo aqui em Curitiba. Que legal, Cris, queria também deixar aberto um convite para a gente fazer uma sabatina extensa com você, para acompanhar nesse segundo turno, e também, portas abertas aqui do Fio Diário, eu acho que é muito importante a gente acompanhar esse segundo turno das eleições com muita atenção, porque agora vai ser interessante, pelo menos algum nível de paridade de armas você pode ter, mas até agora foi tudo absolutamente assimétrico. É, dá vingolias, total, é impressionante. É impressionante, por isso que eu falo, tem dois grandes fenômenos para mim, nacionais, que aconteceram nas campanhas, nas capitais. Eu fiquei impressionado com você, aqui em São Paulo Marçal, mas aí em Curitiba, a explosão que foi o eleitorado para você, para o seu lado. Então, parabéns, Cris, de verdade. Estamos juntos, estamos juntos, é a força da verdade, né? E a força dos nossos valores. Quem está conectado por defesa da vida desde a concepção, quem defende a família brasileira, quem defende a nossa pátria, quem defende a liberdade, como nós defendemos aí, peitando arduamente, né, Marco? A gente sabe muito bem, Adriles, também o próprio Gustavo, o quanto a gente enfrentou aí o sistema para trazer a verdade, que quem estava desrespeitando a Constituição e as nossas liberdades, é o STF aparelhado por Lula e Dilma e não nós, que trazíamos, né, que descortinávamos essa névoa que existia em torno dessa questão no Brasil. Quem defende a censura, quem defende a tirania são eles, os que agora se dizem, né, os defensores do que os conservadores querem, porque sabem que o eleitorado conservador é maioria e querem o voto do conservador. Só que eles não, eles subestimaram a inteligência das pessoas, as pessoas estão conscientes, elas buscam informação na fonte, elas não se deixam enganar. Aqui em Curitiba, imagino que em outras cidades também, teve também aquele absurdo das obras eleitoreiras, a cidade inteira esburacada, todos os bairros, todas as ruas comerciais, obras que não atendem ao interesse do comércio local, ao interesse da população, ciclovias ligando nada ou coisa nenhuma, onde precisa de ciclovia não tem. Então, um absurdo, uma população de rua de quatro mil moradores, a gente nunca teve isso, parece que é a sexta maior população de rua do Brasil e Curitiba não é a sexta maior cidade em número populacional, nem em tamanho, nada. Então, é muito absurdo, assim, e o eleitor não aceitou esse abuso também sobre a sua inteligência e deu a resposta na UNA e eu tenho para mim que vai ser muito, mas muito expressivo no segundo turno. Eu tenho recebido, aqui não consegui ler as mensagens do celular, mas eu tenho recebido ligações de vereadores eleitos por todos os outros partidos, até partidos de esquerda, que estão comigo, prestando apoio, prestando solidariedade, trazendo o eleitorado deles para atuar na minha campanha, cargos eleitorais voluntários aos milhares, é isso aí, vamos junto e vamos vencer. Putz, que legal, Cris. Vamos junto nessa empreitada, de novo, falar que eu fiquei muito feliz ontem acompanhando os resultados aqui de São Paulo, o Adriles está eleito, vereador aqui por São Paulo, a Eduarda Campopiano por Praia Grande, satiei lá no Rio de Janeiro, Pavanados. Também de Ana, mas é a Eduarda, desculpe. Todo mundo me chama de Ana, eu não sei, eu devo ter muita cara de Ana, todo mundo me chama de Ana. Pode ser por causa da Campanholo, né, Campanholo, Campopiano. É, Campanholo, Campopiano. Mas é isso, Cris, obrigado de coração, obrigado por ter separado um tempinho para dar um beijo aqui na audiência, o pessoal adora você, só manifestações em seu apoio aqui no chat, obrigado, Cris. Agradeço demais e eu levei o fio diário para a urna, hein, eu estava lá com a camiseta do fio diário, né, temos um país a salvar. Ó, a gente colocou aqui o print, vamos por o print, Lourenço. É, com muito orgulho eu fiz isso, porque é o meu desejo, temos um país para salvar, estava lá o fio diário representado ali na urna aqui em Curitiba, e o pessoal foi de verde e amarelo votar, viu, o pessoal estava lá mostrando a que veio. Que legal, obrigado, Cris, um beijo. Eu volto ao longo da campanha, quero vocês em Curitiba, são todos bem-vindos.